Então, certo, pessoal, vamos começar estudando equação exponencial. Na aula passada eu fiz uma revisão de propriedades de potência, porque a gente vai precisar bastante disso aqui. E para a gente estudar equação exponencial, a gente precisa entender o que é uma equação exponencial. Então, primeiro, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que tem uma variável. Então, quando eu igualo duas expressões algébricas, eu tenho uma equação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui x menos 5 e 2x mais 7, são duas expressões algébricas. Se eu igualo essas duas expressões algébricas, eu tenho uma equação. Agora, o que seria uma equação exponencial? É uma equação cuja nossa incógnita, que é o x, ou o y, ou o z, ou o w, ela estará no expoente da expressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O que é uma equação exponencial? Eu vou escrever isso aqui porque a gente precisa disso aqui. Então, é assim, ó. Então, é uma equação que possui o expoente como variável, ou como incógnita, melhor. Incógnita. É uma equação que possui o expoente como incógnita. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Então, o que seria um tipo de equação exponencial? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 2 elevado a x mais 5 igual a 8. Isso aqui é uma equação exponencial. Por que ela é uma equação exponencial? Porque a nossa variável x aqui, ó, nossa incógnita, ela está no expoente. O que seria um outro exemplo aqui? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. 4 quintos elevado a menos y igual a 25 sobre 16. Isso aqui também é uma equação exponencial, porque a minha variável, a minha incógnita que eu quero descobrir, ela está no expoente. Então, toda equação que tiver como incógnita ou expoente vai ser uma equação exponencial. Agora, a questão é, como nós resolvemos uma equação exponencial? Quando você tem uma equação do primeiro grau, como essa que eu coloquei aqui em cima, é simples, né? Você passa os termos que tem x lá para o primeiro membro, os termos que são numéricos para o segundo membro e isola o x. Quando é uma equação de segundo grau, você resolve por básica. Agora, quando é uma equação que tem uma variável no expoente, como é que a gente vai resolver essa equação? Como é que a gente vai achar o valor de y? Ou o valor de x? Ou o valor da variável? Muito bem. Então, nós temos algumas técnicas para resolver esse tipo de equação. Então, a técnica mais simples que a gente usa é a seguinte. Nós vamos igualar as bases em ambos os membros da igualdade, ou ambos os membros da equação. como assim. Então, vamos pegar ali o próprio primeiro exemplo, né? Vamos pegar aqui o exemplo que eu coloquei ali em cima. 2 elevado a x mais 5 igual a 8. Nosso objetivo aqui é achar o valor de x. Muito bem. Se você observar, esse primeiro membro tem como base o número 2 e esse segundo membro aqui tem como base o número 8. Então, são bases diferentes. Então, como é que a gente vai fazer para igualar essas bases? A gente vai simplesmente fatorá-las. Como assim? Bom, se você fatorar o 2, pegar o 2 aqui, fatorar, obviamente que o 2, você vai dividir por 2, vai dar 1 e a fatoração do próprio 2 é o 2, porque o 2 é um número primo, né? Então, ele é a própria fatoração dele. Agora, se a gente fatorar o 8, a gente vai dividir aqui por 2, vai dar 4, 2, 2, 2 e 1. Então, nós vamos ter que o 8 é 2 elevado ao cubo. Muito bem. Então, eu igualei aqui as minhas bases. Então, eu vou reescrever. 2 elevado a x mais 5 igual a 2 elevado ao cubo. Muito bem. A partir do momento que eu igualo as bases, o que eu posso fazer? Quando eu tenho as bases em ambos os membros iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, é como se você eliminasse aqui as bases, né? e fizesse a igualdade entre os expoentes. Então, o que vai acontecer? Bases iguais aqui, que agora eu tenho. Eu vou vir para cá e vou igualar os expoentes. Então, eu vou escrever assim, ó. x mais 5 igual a 3. Então, agora a gente está em uma equação de primeiro grau. Então, aqui a gente já sabe o que fazer. O 5 passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ter x igual a 3 menos 5. Portanto, x igual a menos 2. Está aqui, ó. Então, o conjunto solução da minha equação, pode escrever em forma de conjunto, né? É o valor menos 2. Note que, se você vir aqui na tua equação, ó, e no lugar do x colocar menos 2, você vai ter assim, ó, 2 elevado a menos 2 mais 5. Então, você vai ter assim, ó. Então, eu opero ali com os expoentes. Isso aqui vai ser quanto? 2 elevado a menos 2 com mais 5 dá 3. E 2 elevado ao cubo dá quanto? 8, ó. Chegamos na nossa resposta. Então, de fato, o nosso x é igual a menos 2. Certo? Então, essa é a ideia básica. A gente vai igualar as bases em ambos os membros da equação para poder, posteriormente, igualar os expoentes. Aí tem algumas enganações, né? Por exemplo, 1 elevado a x mais 4 igual a 1. Aí você vai fazer assim, ah, professor, as bases já são iguais, né? Porque aqui no expoente do 1 é o próprio 1. Então, basta a gente já igualar os expoentes. Então, vamos fazer aqui, ó. x mais 4 igual a 1. Faço 4 subtraindo. Então, vou ter x igual a 1 menos 4. Portanto, x é igual a menos 3. Então, ó. Vem aqui no lugar do x e coloca menos 3. Você vai ter aqui, ó. Menos 3 mais 4 dá 1. 1 elevado a 1. Então, ok. Deu certo. Só que aqui nós temos um problema, que a nossa base é 1. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no lugar do x, 1.000 Vai ficar 1.000 mais 4, 1.000 e 4. 1 elevado a 1.000 e 4 dá 1. E 1 elevado a 1 também dá 1. Se eu colocar no lugar do x aqui 9. 1 elevado a 9 mais 4 dá 1 elevado a 13. 1 elevado a 13 é 1. Que também é igual a 1 elevado a 1. Que é 1. Se eu colocar qualquer valor de x aqui nesse caso, atribuir qualquer valor para x, o resultado vai dar 1. Porque a minha base aqui, ó. É o número 1. Então, quando a gente tem uma equação exponencial em que a base é 1, eu não posso dizer que o único resultado é 3. Porque para qualquer valor que eu atribuo para x, eu vou ter uma igualdade ok. Então, neste caso aqui, quando a base é 1, a gente diz que a solução da nossa equação exponencial são todos os reais. Por que são todos os reais? Enfatizo. Porque independente do valor de x que você coloque aqui, a igualdade vai se manter. Se você colocar x aqui igual a 1.000.000, vai ficar 1 elevado a 1.000.000 e 4. Quanto que é 1 elevado a 1.000.000 e 4? Dá 1. E quanto que é 1 elevado a 1? Também dá 1. Entendeu? Diferentemente daqui. Se eu olhar no exemplo anterior, o único x que satisfaz essa equação é o menos 2. Se você colocar aqui, por exemplo, x igual a menos 4. Vamos supor que você coloque no lugar do x aqui menos 4. Você vai ter 2 elevado a menos 4 mais 5. Aí você vai ter 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E tem que dar quanto? 8. Então, aí você já muda. Se você colocar outro valor para x, o resultado muda e não vai ser solução consequentemente na minha equação. Salvo quando a base for igual a 1. Então, só cuidado com essa situação, que às vezes ela aparece. Então, cuidado aqui com essa equação. Beleza? Claro, aqui... Ah, professor, é muito fácil isso aí. A equação exponencial é um ovo de costas. É que eu dei um exemplo bem simples, né? Então, esse aqui seria o nosso exemplo 2. Mas tudo que é simples pode complicar, né? Poderia ter uma situação assim, ó. E aí, como é que a gente resolve? Bom, como eu disse, a gente tem que igualar as bases para poder igualar os expoentes. Só que aqui a gente tem uma base fracionária e aqui a gente tem uma base inteira. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma ideia. A gente vai pegar o 16 agora e faturar. Ah, mas aqui a base é 1 sobre 16. Por que você vai pegar o 16 para fatorar? Já vai entender o porquê. Então, eu vou fatorar o 16 e vou fatorar o 1024. E a gente vai ver o que vai acontecer. Vou começar pelo 1024. Então, 1024, se eu fatorar, eu vou ter o seguinte, ó. Aí fica 512, certo? Fica 2256, fica 2128, fica 264, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, eu vou contar quantos dois a gente tem aqui, ó. 5, 10. Então, 1024 é 2 elevado a décima. Consequentemente, você já tem o 16 aqui, ó. Se você olhar com mais cuidado, ó. Se você olhar aqui, ó. A partir do 16, você tem que o 16 é quanto? 2 elevado a 4ª. Aqui está o 16. Então, a gente já tem o 1024, que é 2 elevado a décima. E o 16, que é 2 elevado a 4ª. Então, vamos reescrever aqui a minha equação. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Então, eu vou substituir 1 sobre 2 elevado a décima. Perdão, 2 elevado a 4ª. Então, 1 sobre 2 elevado a 4ª. Tudo isso aqui elevado a 2x menos 12. Isso aqui é igual a 2 elevado a décima. Só que note que a gente não tem ainda bases iguais. Então, aí a gente vai ter que recorrer às propriedades de potência. Tá? E uma das propriedades de potência dizia o seguinte, ó. Se você tem aqui, é... A elevado, por exemplo, a um expoente negativo. Uma das coisas que a gente comentou na aula passada. Quando você tem um expoente negativo, você pode inverter a fração. Então, note que embaixo do A a gente não está enxergando, mas tem 1. Então, a gente pode reescrever assim, ó. 1 sobre A. A partir do momento que eu invertir a fração, o B passa a ser positivo. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio aqui. Ou ainda, né, você pode escrever assim, né. 1 sobre A elevado a B. Né, porque 1 elevado a B, independente do valor do B, né. 1 elevado a qualquer número vai ser o próprio 1. Tá? Então, eu só deixei o expoente aqui embaixo. Ou seja, olha só o que que tem aqui, ó. Se você tem um número nessa forma, você pode converter assim, ó. Então, você inverte, né, o número e deixa ele com expoente negativo. Então, como é que vai ficar o 1 sobre 2 elevado a 4? Isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 4. Tá vendo? Eu usei a mesma ideia aqui, ó. Então, ficou o A com expoente negativo. Ok? Tudo isso aqui elevado a 2x menos 12 igual a 2 elevado a décima. Ainda a gente não tem as bases igualadas, ó. Aqui uma outra propriedade que a gente tem de potência. Então, quando a gente tem aqui uma potência de potência. O que a gente faz com os expoentes, né? Quando a gente tem uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ser o que a gente vai fazer aqui. Só que como é uma expressão, quando a gente for multiplicar esses expoentes, a gente vai aplicar a propriedade distributiva aqui em cima. Então, como é que vai ficar? 2 elevado. Vamos fazer a propriedade distributiva. Menos 4 vezes 2x fica menos 8x. E menos 4 vezes menos 12 dá mais 48. Porque menos com menos é mais. Igual a 2 elevado a décima. Muito bem. Agora eu tenho as bases iguais. Então, o que eu vou fazer com os expoentes? Igualá-los. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vou escrever aqui em cima, ó. Menos 8x mais 48 igual a 10. Então, agora o que a gente vai fazer, né? Resolver a equaçãozinha. Então, menos 8x. 48 vai passar para outro menos subtraindo. Então, eu vou ter 10 menos 48. Então, eu vou ter aqui menos 8x igual a menos 38. Como a gente tem o menos aqui, não sei como é que vocês aprenderam, né? Mas a gente multiplica o menos 1 por menos 1 para deixar esse termo aqui positivo. Então, vai ficar assim, ó. Quando eu multiplico a equação por menos 1, eu vou tornar aqui, ó. É esse termo positivo e esse termo positivo. Então, vai ficar 8x igual a 38. Então, o 8 está multiplicando, vai passar para outro membro dividindo. 38 sobre 8. E essa fração a gente consegue simplificar por 2. Então, nós vamos ter aqui como resultado x igual a 19 sobre 4. Então, está aqui a minha solução dessa equação. Então, meu conjunto de solução aqui é igual a 19 quartos. Então, aqui já é um exemplo mais complicadinho. Então, tudo dá para complicar. Então, na letra A, a gente tem o seguinte, ó. 16 elevado a 2x menos 1 igual a 0,125. Aí você vai me perguntar assim, mas como é que eu vou igualar as bases se eu tenho uma base inteira de um membro e a outra que é decimal? Inclusive, eu não posso fatorar um número decimal. Então, quando isso acontecer, você tiver uma das bases que é um número decimal, você vai transformar ela em fração. Legal? E aí, a gente vai ter que relembrar lá das nossas primeiras aulas sobre conjuntos numéricos, que a gente trabalhou conjuntos racionais, como transformar um número decimal em uma fração. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o 0,125 e vai transformar ele num número fracionário. Então, o que a gente fazia para transformar num número fracionário? A gente vai pegar e considerar um número sem a vírgula ali. Então, a gente vai ter o 125. E aí, no denominador, a gente vai colocar 1. E aí, a gente vai contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. São quantas casas? 3, então, a gente vai colocar 3 zeros. Então, aí a gente tem o número fracionário. Temos o número fracionário, o que a gente vai fazer após isso? A gente vai encontrar a fração irredutível, ou seja, a gente vai simplificar essa fração. Então, se você observar aqui com carinho, se você não consegue enxergar isso, você ia simplificando por 5. Por 5, por 5. Eu já consigo observar aqui, ó, que eu posso pegar essa fração e simplificar direto pelo 125. Então, nota aqui o que eu vou ter, ó. Eu vou ter o seguinte. 125 dividido por 125 dá 1. E 1.000 dividido por 125 dá 8. Então, a gente já tem 1 oitava aqui. Vamos reescrever a nossa equação. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó. 16 elevado a 2x menos 1 igual a 1 oitavinho. Agora a gente já pode pensar em fatorar Então aqui eu vou fatorar o 16 E aqui eu vou fatorar quem? O 8 Então vamos fazer isso Vou começar pelo maior Vamos fatorar aqui o 16 Vamos ver como é que fica A gente já tinha feito isso, mas tem problema Vamos fazer de volta De volta Então vai ficar 2 Aí fica 8 2, 4 2, 2 2 e 1 A gente vai ficar aqui com 2 elevado à quarta Para o 16 E a gente já tem aqui o 8 Que é 2 elevado ao cubo Vamos voltar na nossa equação Então no lugar de 16 Eu vou colocar 2 elevado à quarta Isso tudo está elevado a quanto? 2x Menos 1 E isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo Então vamos recorrer às propriedades Então vamos recorrer às propriedades Potência de potência Eu vou aplicar aqui a distributiva Vou multiplicar os expoentes E aqui como está no denominador Eu posso inverter Essa fração e colocar o expoente negativo Então olha só como é que eu vou ficar aqui 2 elevado Vamos aplicar a distributiva 4 vezes 2x dá quanto? 8x Menos 4 vezes menos 1 dá menos 4 Isso aqui igual a 2 elevado a quanto? Menos 3 Opa, agora eu tenho as bases iguais Então se eu tenho as bases iguais Eu posso igualar os expoentes Então vamos vir para cá Então vou ter aqui 8x Menos 4 Igual a Menos 3 Então 8x Igual Menos 3 Com mais 4 Então eu vou ter 8x Igual A 1 Portanto x Igual a 1 Oitavo Está aqui Está aqui o resultado da minha equação Então conjunto solução 1 oitavo Então na letra B a gente tem assim 7 elevado a x menos 3 Igual a 1 Aí você vai dizer assim Vamos fatorar, né professor? Falou que tem que fatorar Aí eu vou fatorar o 7 Só que como 7 é primo Quando você fatorar Vai dar 7 Aqui 1 Então vai ser o próprio 7 Né? Se você fatorar 1 E E Tá? 1 não é primo, tá? Pessoal 1 Por definição Não é primo Tá? Mas se você fatorar o 1 Ele continua sendo 1 Mas como é que eu vou igualar as bases agora? Eis um problema Bom O que você vai ter que pensar aqui? Você vai ter que pensar o seguinte O 7 vai continuar sendo 7 Fatorei ele Deu o próprio 7 Então eu tenho que pensar num jeito De Transformar o 1 Numa potência cuja base é 7 Aí você pode pensar assim Em que situação Que o resultado de uma potência Dá 1? Quando O número está sendo elevado a quanto? A 0 A gente não sabe que todo número elevado a 0 É 1 Com exceção do 0 Obviamente Mas então a gente pode escrever isso assim O 1 A gente pode escrever como 7 Que é a base que eu quero Elevado a quanto? A 0 7 elevado a 0 Não é 1 Pronto Igualei as bases Ah, mas se a base não fosse 7 Fosse 4 Daí você iria colocar 4 elevado a 0 4 elevado a 0 é 1 Então se aparecer 1 aqui Situações que você precisa igualar as bases E você não consegue fatorar Você vai escrever o 1 Como sendo a base que você quer elevado a 0 Pronto Igualei as bases aqui Se eu igualei as bases Imediatamente Eu já posso igualar os expoentes Então vou ter que X menos 3 Igual a 0 Vou isolar o X Passo 3 para o outro membro somando Então o X vai ser igual a 3 Conjunto solução 3 Pronto Acabou Bom A C é a seguinte A gente tem assim 100 elevado a x mais 1 Igual Igual O numerador vai ficar 1 O numerador vai ficar 1 E quantas casas tem depois da vírgula 3 Então vai ficar sobre 1000 Isso aqui Isso aqui elevado a 1 Mais x Ele vai falar assim Professor Então agora eu vou fatorar o 100 E vou fatorar o 1000 Ok É uma boa ideia Uma boa ideia se você fizer isso Mas eu vou começar pelo 100 Para você ver Que não vai ser tão satisfatório Você fatorar o 100 Nesse caso Se você fatorar o 100 Vai aqui dar 2 Vai dar 50 Vai dar 2 Vai dar 25 Vai dar 5 Vai dar 5 Vai dar 5 Vai dar 1 Então vai ficar aqui 2² Vezes 5² A gente vai dizer assim Tá, mas eu vou ter duas bases Aí não vai facilitar a minha vida Se eu fizer isso Mas você concorda comigo Que se os expoentes são iguais Eu posso escrever 2 vezes 5 Elevado a 2 Porque os expoentes são iguais Então eu estou agrupando aqui as bases E colocando eles num único expoente E isso aqui Vai ser igual a 10² De fato você não precisava nem fatorar Porque como a base que a gente está trabalhando aqui É uma base de 10, 100, 1000 10, 1000 Você sabe que 100 é 10² E 1000 é 10 elevado a quanto? Ao cubo Então Talvez nesse caso Quando a base for 100, 1000 10, 1000 10 Você não precisa trabalhar com a fatoração Pode trabalhar com a fatoração do jeito que eu falei Mas como é base 10 A gente já sabe escrever base 10 A gente sabe escrever O 100 e o 1000 na base 10 Então aqui a gente pode colocar como 10² Esse 10² está elevado a quem? A x mais 1 E aqui vai ser 1 Sobre 10 elevado ao cubo Tudo isso aqui Elevado a 1 Mais x Vamos vir para esse lado aqui Então Em cima o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui a distributiva Então a gente vai ter 10 Elevado a 2x Mais 2 Isso aqui vai ser igual Então Aquela coisa tem que inverter a base E trocar o sinal de expoente Então como aqui O denominador está 10 elevado a 3 Eu posso inverter e deixar como 10 elevado a Menos 3 Isso aqui elevado a quanto? A 1 Mais x Novamente eu vou fazer o que aqui? Aplicar a distributiva Porque eu tenho uma potência de potência Então eu vou ter 10 elevado a 2x Mais 2 Igual a 10 elevado a Menos 3 Menos 3x Aplicar a distributiva Tem as bases iguais? Tem as bases iguais Então eu vou igualar os expoentes Então eu vou ter o seguinte 2x Mais 2 Igual A Menos 3 Menos 3x E aí é uma equaçãozinha do primeiro grau Então o menos 3x eu vou passar para o primeiro membro Somando Então eu vou ficar aqui com 2x Mais 3x E o 2 eu vou passar para o segundo membro Subtraindo Então Vou ter aqui 5x Igual A Menos 5 Passando 5 Dividindo eu vou ter que o x é igual a Menos 1 Então conjunto solução Menos 1 Vamos lá então Temos que igualar as bases O 5 se eu fatorar vai dar o próprio 5 Porque ele é primo Então a gente vai fatorar aqui o 25 Mas você já sabe que se eu fatorar o 25 Obviamente vai dar 5 ao quadrado Então eu vou ter aqui 5 5 5 Dá 1 Então fica 5 ao quadrado Esse meu 1 ficou horrível Aqui ó 5 ao quadrado Bom vamos lá Aqui a gente vai aplicar a distributiva E olha só como é que vai ficar 5 Elevado X ao quadrado Certo Menos 3x Aqui o 25 vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado Quando eu inverter o expoente vai ficar como? Negativo Então fica 5 elevado a Menos 2 Ok? Já fiz direto aqui Mas ó Já temos as bases iguais Então a gente vai igualar os expoentes Então X ao quadrado Menos 3x Igual A Menos 2 Ó Tá cheirando a equação de segundo grau Só que eu tenho que deixar essa equação de segundo grau Na forma reduzida Então o 2 que tá subtraindo Passa para o outro membro Somando Então vou ter aqui ó X ao quadrado Menos 3x Mais 2 Igual a 0 E temos uma equação de segundo grau Que a gente vai resolver por Báscara Só que eu vou ensinar uma técnica para vocês Para resolver uma equação de segundo grau De cabeça Para que a gente não precise Ficar calculando Báscara Dá para fazer isso Professor Dá Em alguns casos Muito específicos né Então vou explicar para vocês Caso você sinta dificuldade em fazer esse método Mas esse método vai exigir treino Para que você se aproprie dele Mas em quando que a gente pode resolver Uma equação de segundo grau de cabeça A gente só pode fazer isso Quando o meu coeficiente A aqui ó Que é o coeficiente que tá multiplicando X ao quadrado Por igual a 1 Tá Em outros casos Até é possível Mas é muito difícil você fazer os cálculos mentais Então quando isso acontecer Como que você vai resolver uma equação de segundo grau De cabeça Assim ó Você tem que pensar Em dois números Que o produto Ou seja A multiplicação deles Dá 2 Que é o termo independente Tá vendo Ó Você tem que pensar Em dois números Cujo resultado Dá o termo independente E que somado Vou colocar aqui como S Tem que dar O coeficiente B Mais com o sinalzinho trocado Então a soma tem que dar Mais 3 Porque mais 3 Porque é menos 3 Vou repetir tá Porque é bastante informação Então você tem que pensar no seguinte Você tem que pensar Em dois números Que multiplicados Dê 2 Ou seja De o termo independente C Termo independente É o termo que não tem X E que somados Dê o coeficiente B Mas com o sinalzinho trocado Então o produto Tem que dar 2 E a soma tem que dar 3 Então só Vou começar aqui Pelo produto Quero que vocês pensem Em dois números Que multiplicados Dá 2 Pensa na tabuada Dois números Que multiplicados Dá 2 Já vem quem na cabeça 2 em 1 Então se você perceber Então se você perceber aqui Se você faz 2 Vezes 1 Obviamente dá 2 Então o produto Tá dando 2 Agora será que a soma Dá 3? Porque a soma tem que dar 3 2 Mais 1 Dá 3 Dá 3 Então essas são as raízes da equação Eu tenho dois números Que multiplicados Dá 2 E que somados Dá 3 Então as raízes da minha equação É 2 É 2 e 1 Então você tem aqui Contra exemplo Para a gente entender bem Esse método Beleza Vamos escrever aqui O produto Tem que dar o termo independente Então o produto Tem que dar 6 E a soma Tem que dar O B Mas com sinal trocado Então a soma Tem que dar 5 Então vamos começar pelo produto Pensa em dois números Da tabuada Que multiplicados Dá 6 Poderia ser 6 e 1 Só que se você somar O 6 com 1 Vai dar quanto? 7 Então não é a nossa resposta Qual a outra possibilidade Que a gente tem? 3 e 2 3 e 2 O produto dá 6? Dá E a soma dá 5? Dá também 3 mais 2 dá 5 Portanto As minhas raízes aqui X linha Igual a 2 E X duas linhas Igual a 3 Se você se sente mais confortável Fazendo por básico Ok isso aqui Saber esse método Facilita muito A sua vida Otimiza muito A resolução Dessas equações exponenciais Beleza? Vamos lá E aí E aí E aí